É sucesso, foda o chefe, se é composição, leia fácil Sou cachaceira mesmo, e disso eu não nego Se está todo forró, sabato todo o boteco Sou cachaceiro mesmo, e disso eu não nego Se está todo forró, sabato todo o boteco Essa daqui é pra quem é cachaceiro de verdade e não nega não Joga pra cima, ei! Realmente, aí eu sou a S Produções Sem forró do chefe, o restaurante seu paredão O marido tá bem ligado, pedido pra eu parar Para tu com essa frescura, um conselho eu vou te dar Essa vida eu não deixo, dessa vida eu não largo Se não tá bom pra ti, pra mim tá tudo favorável Engraçado, esse boy me conheceu desse jeito Tuas coisas eu não nego, sou safado Sou cachaceira mesmo, e disso eu não nego Se está todo forró, sabato todo o boteco Sou cachaceira mesmo, e disso eu não nego Se está todo forró, sabato todo o boteco O marido tá me ligando, pedido pra eu parar Para tu com essa frescura, um conselho eu vou te dar Essa vida eu não deixo, dessa vida eu não largo Se não tá bom pra ti, pra mim tá tudo favorável Engraçado, esse boy me conheceu desse jeito Tuas coisas eu não nego, sou safado e chaceira Sou cachaceira mesmo, e disso eu não nego Se está todo forró, sabato todo o boteco Sou cachaceira mesmo, e disso eu não nego Se está todo forró, sabato todo o boteco Joga pra cima, e aí! Se é corra do chefe pra tocar no seu paredão Bora pesadão, meu sanfoneiro estourado Eu meti a S Produções E pra contratar um sucesso, ligue 93-991-11-9292 É o telefone do sucesso Vai pesadão!